Música Música Mas é diferente, agora é o interúdio Porque vai ninguém que me pega no pedregulho Porque eu vou mostrar e agora eu desespero Sou da idade da pedra, perna, sai que te quero Música Mano, você tá ligado, essa que é disciplina Na idade das pedras que eu vou falando A pedra corrigiu, o enrolo na linha de um pipa Música Você é diferente, você é real estate O pipa que você conhece é o pipa combate Então vai entender que agora você vai pro céu Não empinou direito, é guiou propaganda Música 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 É você que encaminhou de toda a sua privada E compartilha os menina Música 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 Então você não desenrola Porque esse cara não aprimora Porque com o meu flow descarga Que eu vou mandar nesse bota embora Música 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 Por isso que eu sigo nessa batida Não tô sendo humilhado, saio de cabeça em vida E a Enquinomo O papo de prefeito 40 anos nas costas E ainda não ensinou direito Música Palmas e palmas e palmas Música Pesado hein tio Pavoeta Já vira até a comunidade do Orkut Não põe a foda Eu sou fodinha Vamos lá mano Jurados E 3, 2, 1 Sem fiel para a próxima fase Mas vem família Muitas palmas e barulho para o milhão Quantos anos moleque? Aí ó 9 anos família É o futuro do barulho Eu comecei a animar com 3 anos E a gente é agora em precoce Música Specificilitamento Música 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 Música